Nossa polícia civil aqui do estado do Piauí foi até a cidade de Corimantá efetuou algumas prisões e eu quero mostrar pra você agora aqui na telinha do Rota do Dia quem é que tá lá gente, que vai mandar pra gente? Tony Silva? O homem do sapato vermelho tem mais detalhes espalha pra gerar Rafael, vai! Uma gigantesca operação foi desencadeada na manhã desta sexta-feira na região sul do estado do Piauí de acordo com as informações, duas pessoas já foram presas dentre as quais o ex-prefeito da cidade de Corimantá identificado como José Arlindo Está no poder de duas armas de fogo com indicativos de adulteração está sendo autuado o posse regular de armas de fogo de uso restrito e será encaminhado tão logo que sejam cumpridos os procedimentos a audiência de custódia foram apreendidos também dois veículos roubados entre eles um caminhão todos com restrição de roubo e furto e também documentos falsificados na cidade de Luiz Eduardo Magalhães as diligências ainda em curso aqui na região de Corimantá a investigação presidida pelo Greco com medidas cautelares da comarca de Avelino Lopes O rapaz, eu gosto é de mostrar assim desse jeito aí, desse jeito que é bom, meu amigo e você que está aí devendo a polícia pensando que está tudo bem a qualquer hora, a qualquer momento, viu a polícia pode estar batendo na tua porta então chutando, viu batendo, ou então chuta aquele chute que só de uma vez de uma vezada só a porta se abre não tem? não tem, neném? rapaz é, não tem, não tem quando eu falo que não tem é porque não tem ora sim, senhor